Nós recebemos mais uma, agora mais uma denúncia, seu presidente. A educação está sob ataque, ataque do ponto de vista do financiamento da educação, da retirada de recursos, da falta de financiamento e o ataque ideológico também, jamais visto. Acho que nem na época da ditadura militar era assim. Mas, de qualquer forma, seu presidente, a denúncia que eu faço hoje é que os diretores, as escolas, estão sendo obrigadas agora a imprimir as provas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que é uma Olimpíada que acontece nas escolas, mas que esse material já vem pronto da Secretaria da Educação ou do Ministério da Educação, até porque é uma prova sigilosa. As escolas estão sendo orientadas agora a imprimir esse material. Acontece que, para a gestão, a gestão corre um grande risco fazendo isso, porque haverá o quê? A quebra do sigilo dessa prova. E a alegação do governo é que o governo não tem dinheiro. Veja bem, seu presidente, deputado, Alex da Madureira. O governo diz, olha, nós não temos dinheiro para imprimir as provas, então as escolas têm que se responsabilizar pela impressão, mas a escola também não tem dinheiro, é responsabilidade de quem imprimir esse material pedagógico. Do governo, da Secretaria da Educação ou do Ministério da Educação, está na lei. O governo, o poder público, é obrigado a fazer a manutenção e o desenvolvimento do ensino, ou seja, de toda a educação básica, inclusive provendo as escolas com os materiais, sobretudo com o material didático escolar. Está na lei, está na LDP, na Constituição Federal, na nossa Constituição Estadual. Não há dúvidas em relação a isso. Agora, é incrível que o governo joga responsabilidade pela elaboração de uma prova da importância que é essa Olimpíada de matemática para a própria escola. Agora, o diretor pode ser acusado depois de ter quebrado o sigilo, de vazar a prova antes do período da sua aplicação. Os diretores estão preocupados, e é o DEMO, que é o sindicato que representa os diretores da rede estadual, inclusive está orientando, dizendo para os diretores não imprimirem. Uma que não é a obrigação da escola fazer isso. A escola não tem recurso. A escola não tem nem máquina de xerox, não tem verba para fazer impressão. Imagina quantas cópias serão impressas por uma escola, uma escola com 2 mil alunos da rede estadual. Então é um absurdo, mas o que mais me deixa estar recido, seu presidente, é que o governo diz que não tem dinheiro para fazer a impressão dessas provas. Isso é um absurdo total e joga, mais uma vez, a responsabilidade para a escola pública, a escola degradada, sucateada, sem recursos. As escolas não têm verbas para comprar material de limpeza, material didático. As escolas estão passando por um abandono governamental. Eu faço aqui um desafio, um convite para que os deputados e deputadas visitem as escolas, sobretudo as escolas estaduais da periferia. Por favor, deputados, visitem as escolas do Grajaú, da Brasilândia, de Perus, da cidade Tiradentes, aqui do Jardim Miriam, da cidade Ademar, enfim, da periferia da cidade de São Paulo, da periferia de Guarulhos, de Osasco, de Diadema, de São Caetano, que vossas excelências vão certificar do que eu estou falando. Não adianta vir aqui em uma escola, aqui do Jardim, que daí essas escolas, algumas delas, recebem até ajuda de comerciantes, então elas conseguem ainda ter um APM um pouco mais robusta. Mas, mesmo assim, muitas são sucateadas, dependendo da situação. Se o deputado procurar uma escola do centro velho, lá da Cracolândia, vai ver a situação, como a escola João Coque, que não tem nem iluminação. Ela vive sem iluminação. Já denunciei aqui, exaustivamente, a situação daquela escola. Mas, então, eu queria, seu presidente, aqui denunciar esse fato que a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, que é a mais rica do Brasil, que tem o maior orçamento estadual da América Latina, está dizendo que não tem dinheiro para imprimir as provas das Olimpíadas de matemática. Isso é muito grave. Quero fazer essa denúncia, seu presidente, e me associar aqui ao Demo, ao presidente Chico Poli, e dizer que também o diretor corre risco fazendo, porque ele não tem responsabilidade sobre isso. É o Estado que tem que elaborar a prova, imprimir, seu presidente, e não a escola e, sobretudo, o diretor. Então, o diretor de escola, a diretora, mais uma vez, sendo punida, sendo exposta a um tipo de trabalho que não seria dela. Já ontem, eu falei do aplicativo, do Tribunal de Contas, que ao invés de cobrar do governo, Dória, do secretário da Educação e do presidente da FDE, as reformas das escolas, vamos cobrar de quem? Do diretor que não tem poder nenhum para fazer reforma. Muito obrigado, senhor presidente.